A semana foi de chorinho em Antonina. A cidade recebeu a nona edição do festival. Nesse fim de semana, e quem foi até o município foi o Diogo Monteiro. Os detalhes você confere agora. O festival é no choro que o voo chegou em Antonina. A apresentação se tornou um dos eventos mais importantes da música instrumental no Brasil. O festival está na sua nona edição, que homenageou o centenário nascimento de um dos maiores flautistas brasileiros de todos os tempos, Altamiro Carrilho. A importância do choro no Brasil, a gente foi reconhecido agora como patrimônio cultural. E para uma cidade igual a Antonina, que é portuária, onde a história da música e do choro principalmente veio através dos navios, então tem uma importância importantíssima para esse estilo e esse gênero de choro. Então a gente veio com essa proposta para o festival itinerante para justamente abranger outras áreas que normalmente não é atingida, como o festival de choro. E o dia do choro vai ser comemorado em 23, então a gente falou assim, vamos começar a dar esse pontapé inicial numa cidade bonita, enfim, como Antonina, e trazer essa referência e esse movimento para a cidade. O evento atraiu diversos apaixonados pela música popular, que trouxe muita nostalgia aos apreciadores. A abertura do evento contou com uma roda de chorinho comandada por mulheres. A gente criou esse grupo a partir da constatação de que existia poucas mulheres, pouca presença feminina na música popular, especialmente no choro, né? Então a gente começou a se encontrar em rodas quinzenalmente para tocar juntas e desses encontros, dessa participação nas rodas de choro, surgiu o Regional Roseira, que é o nosso grupo de choro de mulheres. O evento começou na sexta e encerrou neste domingo em Antonina. Um dia maravilhoso aqui na nossa cidade, nesse sol brilhando aqui na Praça da Feira Mar. Festival do Choro, né? Já iniciou ontem no Teatro Municipal, agora aqui na Feira Mar. Então um evento muito gostoso e as pessoas gostam, os turistas gostam, a nossa comunidade gosta e é muito importante para nós. Tchau! 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 Tchau.